Ô Alex, mano, eu falei que não era pra gente entrar nessa rua, velho, e agora a gente tá perdido, mais perdido do que nunca, e agora, velho? É mesmo, bebê rica, agora, mas bebê rica, eu tava quebrando aqui blocos e tudo mais, mas eu, hum, o que que é isso aqui que não sei o nome, eu esqueci. É, eu não sei, ô Alex. O que? Eu já vi esse lugar, já vi sim senhor, na televisão aqui lá da minha casa, velho. Eu nunca vi, eu nunca vi esse prédio, nunca na minha vida. Eu sei, esse lugar aqui é de uma série, é da, como é que é aquela lá? Stranger Things. Ah, eu sei, aquele tem um bichão, um forte, muito grande, assim, muito alto. Sim, aquele que chama Demogorgon, não é? E sim, tem outro que chama Devorador, 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 Sim, é uma coisa assim, não lembro. Mano, esse aqui é o laboratório do Stranger Things, é igualzinho, Alex. Mano, será que a gente foi tão longe, mas tão longe da onde a gente tava quebrando o Lucky Block, que a gente chegou no laboratório do Stranger Things? É que eu tava até cansado também, não parou nunca, só começou a andar, 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 não chegou em lugar nenhum. Ah, mano, eu acho que seria uma boa ideia, Alex, a gente procurar alguém pra gente perguntar onde é que a gente tá aí dentro desse lugar. Ó, tá cheio de carro aqui, tá vendo? É, mas parece que tá meio abandonado esse negócio aqui. É, esses carros, meu, velho, né? Meio antigo. Não sei, ó. Vamos ver, Alex, vamos entrar lá, mano? Né, moral? Vamos, 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 sim, senhor. Ó, eu acho que a entrada é mais ou menos por aqui. E, ô, o céu, tá muito estrelado hoje, né? Nossa, tá muito bonito. A lua tá meio estranha, tá meio esquisita. Eu não sei, velho, mas, ó, vamos entrar logo aqui pra dentro, porque, com certeza, deve ter algum guardinha aqui, ó. Ô, de casa, tem alguém aqui pra poder ajudar a gente? Uou. Tá bem, eu vou vir pra cá, pera, eu vou vir pra cá. Por que que tá aberto esse negócio se não tem ninguém? Mas tá tudo aberto, meu pique. Tá aberto aí, Alex? Tá, tá aberto, vale não, foi, você não vale não. Que isso? Alex, que que é isso, Alex? Calma aí, volta, 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 volta. O quê, o quê? Eu não vi nada, eu não vi nada. Alex, olha o que que tá ali, velho. O que que é aquilo? Eu me vi, Rick, eu acho que eu vou voltar, tá bom? Não, 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 Alex, Alex, Alex. Por quê? A gente precisa ver o que que é aquele negócio ali, cara. Olhou pra nós, olhou pra nós, Alex. Ele te viu? Não, não me viu, não, eu tava atrás de você. Nossa, 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 nossa. De beiradinha. Ele tá olhando pra cá, eu acho que ele viu a gente, mano. Alex, eu tô achando que tá tendo algum ataque nesse... O quê? Alex. O quê? Esse monstros aí, não parece aqueles monstros mesmo, do Stranger Things? Parece aquele... Demogorgon que se chama, não sei, não me lembro. Demogorgon, como se chama? Mano, eu tô achando que são os monstros do Stranger Things mesmo, esse daqui, cara. Mano, eu acho que é o seguinte. Ó, Rick, eu sei o caminho que eu sei, então... Tá, tá bom? Tá, não, 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 não. Alex, a gente precisa ver o que que é que tá acontecendo lá dentro agora, beleza? Beleza. Vou dar um oi pra eles, pode ser? Dá um oi, Alex. Alex, esses bichos aí, na série, eles são do mal, aqui deve ser do mal também, Horace. É, achei mesmo, eles são muito, eles são muito fortes também, ver, Rick. Sim, eu tô atrás aqui, ó, do vidro, esse vidro ele é mais escuro, ó, dá pra gente se camuflar. Presta atenção, ó, Alex. Esses monstros, parece até aqueles monstros que vêm da outra dimensão do Stranger Things, por aquele portal, você lembra? Mas o portal, não sei se era pra cima ou se era pra baixo. Nem se era pra frente, nem se era pra trás, não é mesmo? É, eu não lembro. Vamos ver de uma coisa? O quê? Vamos ver, vamos ver de que eles são capazes, esses bichos. Tá na hora de a gente fazer esses bichos voltar pra onde eles precisam voltar, que é pra dentro daquele portal. Ei, vocês aí! Pode esquecer. Bebe, Rick, doidão, Bebe, Alex na área! Vamos meter o loco neles! Toma, 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 esse bicho feio. Nossa, velho, são muitos. Alex, 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 Alex. Toma cuidado que eles estão soltando, ó, umas magia em volta. O que é isso que tá brilhando? Esse negócio branco aqui, brilhando, aqui, não para de brilhar. Mano, eles são poderosos, cara. Ó, já matei um já, já matei um. Boa, vou derrotar o resto que tá aqui no meio, ô, Alex. Toma bastante cuidado. Eu tô vendo que fosse lá daqui, Bebe, Rick. Ô, Alex. Oi? Eu tô achando que esses caras, eles estão trabalhando muito bem em equipe. Se junta aqui, velho. Eu tô pegando um monte aqui, tem um monte aqui comigo. Pera aí. Eu vou tentar ir com você também aí, mano. Vamos se juntar, vamos se juntar. Não se separa de jeito nenhum, velho. Beleza, pode deixar. Vamos bater neles. Eles estão também trabalhando em equipe, ó. Tá até parece uns cavalinhos um pouco. Ó, mas bem feio, hein, ó. Que é isso, mano. Nossa, vamos em freio, bichinho, feio da piloto. É, não adianta ficar fazendo cara feia, porque pra mim cara feia é fome. E eu não sou comida, não. Sai daqui, doido. Toma, toma, toma. Lachinho morre, né, esse bichinho? Eles não são derrotados nunca, Alex. Mas, ó, se a gente comba eles na parede bem forte e eles são derrotados. Sim, senhor. Ai, boa. Mano, vou comer uma maçã aqui, Alex. Que minha vida foi poderosa. Será que tem mais pra cá? Ô, Alex, calma lá, calma lá, calma lá. Eu não sabia que esses monstros, eles eram tão poderosos assim. Nem eu sabia, bichinho. Ô, sabe o que que você faz? Pega o seu celular agora e procura no Google como que é o nome dos monstros aqui do Stranger Things. Enquanto eu vou, mano, dando uma bisoiada. Já achei mais, Alex. Vai procurando. Procura o ponto fraco dele na internet. A internet ajuda muito. Principalmente no YouTube, velho. E de Berrique? O que foi? Esqueci meu celular na casa. Como assim, Alex? Pela madrugada, agora deu problema, eu também esqueci. Como que a gente vai saber? O ponto fraco desses monstros, cara? Eu esqueci meu celular na casa. Mano, a gente precisa saber qual que é o ponto fraco, ó. Presta atenção. Eu tenho poção de força. Eu tenho um balde aqui também, ó. Eu tenho algumas Lucky Blocks. Eu também tenho. E eu tenho o Skera. A gente pode botar fogo neles. Será que dá certo? Eu acho que sim. E eu tenho um arco também, ó. Uau! Tava na cabeça! Vou, mano. Olha, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Pelo jeito, isso aqui é um prédio que tem muitos andares, não é mesmo? Sim. E muitas salas tem. Eu tô vendo muitas portas aqui. Tem muitas portas mesmo, Alex. Vamos ver o que tem dentro dessas salas. Ô, Bibi Rick. Eu olhei pra uma janela. Vai saber se não vai ter nada aí dentro, né? Justamente. Mas parece que dentro dessas salas aí não tem monstros. Eu acho até que tá... Vai saber que não tem nada aí dentro. Saber, sei lá. Segurança, sei lá. Tá trancado. Eita mesmo. Tá trancado esse negócio. Ó aqui, ó. Tá trancado. Nossa, essa é muito poderosa. Ela é de ferro. Alex, vamos subir de andar. Ih, tem uma porta aqui, ó. O que essa porta é? Ah, é elevador. É elevador, mano. Bora, 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 Alex. Sobe ao andar. Boa, mano. Ah, não. Tem outros. Tem outros, tem outros, tem outros, mano. A gente vai ter que derrotar eles. Vamos ter que derrotar eles. Ai, 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 ai. Alex, são muitos, velho. Ai, é mais do que eu imaginava, cara. E eles são muito poderosos, velho. Olha o dano que eles estão me dando, cara. Tá muito dano. Come maçã, baby. Come maçã. Eu tô comendo a maçã aqui, cara. Não deixe eles se juntarem tanto. Ai, ai, ai. Vai dar ruim, vai dar ruim, Alex. Calma que eu vou dar a flechada, vou dar a flechada. Cuidado. Não, Alex, não vai que você vai... Você vai pro limbo. Não vai, não vai. Corre, corre, corre. Já peguei um, já. Conseguiu? Eu consegui me pegar. Eu consegui matar todos aqui. Boa, Alex. Vamos derrotar todos eles, velho. Só não sei quão poderosos eles são. Parece que até... Ai, quanto mais a gente sobe, mais poderosos ficam. É isso mesmo? Eu acho que sim. Alex, será que foi um ataque, mano? Eu não sei, porque tá tudo abandonado esse negócio aqui. Sim. Mano, você lembra pra que serve esse laboratório na série? Você lembra que eles faziam vários experimentos nesse laboratório? E abria portais diferenciados. Como é que é? E abria vários portais. Que eu vi na série que abria vários portais e tudo mais. E usava crianças pra... Ei, calma aí. Abria e usava crianças pra fazer experimentos. Isso. Boa, Alex. É isso mesmo que eles faziam, velho. Então a gente conseguiu invadir esse laboratório. Pode ser que a gente vá salvar muitas crianças aqui. Não sei. É mesmo. E tem mais dois pra cá. Mano, se achar alguma criança, a gente tem que salvar elas, beleza? Beleza. Ó, enquanto isso, vamos derrotar todos esses bichos aqui, ó. Vai tomar combo agora. Vai tomar sim, senhor. Toma, 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 seu bicho feio. Aqui você não tem... Ai, sua vez não, velho. Olha, ele é poderoso. Ele desviou de vários golpes meus. Mas não foi o suficiente. Foi pro Beleléu. Agora, ó... Alex, a gente tem que tentar abrir mais portas, mas não... Parece que tá tudo trancada. Mano... Tô trancado. Pera aí que eu tô matando essa... Ai, calma aí. Eu imagino que se tiver alguém preso aqui... Ele deve ter se escondido lá no topo, porque no topo fica mais difícil de chegar. É mesmo. Então o que a gente faz? Achar o elevador. Isso mesmo. Vamos pro elevador. E troca, ó. E vamos subir. Fecha a porta e sobe mais uma dada. Boa, Alex. Cadê o... Eita, pega, Alex. Tem um monte. Cuidado, cuidado, cuidado. Mano, tem umas minhoquinhas, velho. O que é isso, velho? Não sei. As minhocas. Parece aquelas minhocas que a gente coloca na vara de pescar pra pegar os peixes, ó. É mesmo. Ai, 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 ai. Ô, você já viu aquele jogo chamado Worms, que é umas minhoquinhas aqui? Taca a bomba nos outros? Ah, eu já vi. Faz igualzinho mesmo. É mesmo, igualzinho as minhoquinhas, velho. Mas essas minhoquinhas aqui, elas são bem do mal, cara. E bem poderosas. Olha só o dano que me dá isso, cara. Eles têm um brilho em volta deles. Você já percebeu? Tem mais, tem mais. Acabou, acabou. Tem mais, tem mais. Eu achei aqui, ó. Tô com a vida recuperando. Tô com a maçã. Eu tanco, eu tanco, eu tanco. Eu tô com a vida recuperando com a maçã, velho. Boa, boa, boa. Eu tô aqui pegando já dois, já. Boa, pega dois aí, que eu pego dois daqui. Dois mais dois é igual a quanto? Quatro. Peixe, Alex. Peixinho, peixe. Aqui no Minecraft, dois, dois, dois é igual a peixe. A galera sabe, mano. A galera sabe por quê, mano. Quem é velho no canal já sabe o porquê disso daqui. Toma, toma, toma. Isso aí, mano. Você já viu a lousa do Minecraft? Aham. É dois mais dois igual a peixe. Você já viu o que tá escrito na lousa? Acho que é mesmo. É, então. É brincadeira deles. Mas, na verdade, dois a dois é igual a quatro mesmo. Toma, toma, toma. E aí? Você, sua minhoquinha, você não vai ficar mais aqui atrasando na vida de ninguém, não. Meu Deus, Alex. Tem três daqui, velho. Tem um monte. Meu Deus, calma que eu tô acabando com um aqui. Pera aí. Ai, eu tô acabando com vários, velho. Toma, quatro. Chegando, 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 chegando. Ai, trabalha em equipe. Bora, Alex. Tá, 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 tá. Mano, eles são muitos, cara. Parece que esse andar aqui tá sendo mais difícil até que o de baixo. Você percebeu? Aham, é pior que é mesmo. Nossa, tô pegando três aqui. Ai, ai. Tão me pegando muito aqui. Eles tão, tipo, parece que... Ai, meu Deus. Protegendo esse lugar em alguma coisa. O que será que eles devem estar fazendo aqui? Sei lá, bebê, Rick. Eu só sei que marretar a cabeça deles vai resolver alguma coisa. Pelo menos eles não vão poder atacar a gente mais. Bora, bora, vem. Vamos, Alex. Tenta abrir esse negócio. Não tá dando. Tá tudo trancado, bebê, Rick. Tudo trancado. Tá tudo trancado. A gente já subiu três andares, não é mesmo? Sim. Tá. Olha, olha só. Aqui é tipo uma torre, ó. Achei mais um. Vem, 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 vem. Achei vários, velho. Tem três aqui, ó. Achei. Boa, 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 boa. Nossa, tem mais, Alex. Tem mais, tem mais, tem mais. Mano, será que tem muito mais? Não, não tem muito mais. Tem mais, tem mais. Nossa. Toma, 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 Alex. Você tá duplicando, pai tá duplicando. Eles parece que tão duplicando. Eles tão vindo dos portais? Eu acho que sim. E o portal que fica lá em cima, então. Será? É, cada vez fica mais forte os bichos. Porque lá de baixo não tinha nada, não é mesmo? É, lá de baixo não tinha nada. Alex, eu fiquei com meio coração, Alex. Ai, Alex. Boa, boa, Alex. Boa, mano. Pronto. Ai, caramba, velho. Eles são muito fortes. Ai, tô tendo que comer essa massa toda hora, velho. Muito poder eles têm. Presta atenção, Alex. Três andares já foram derrotados. Só que eu tô com medo de os portais estarem aqui. Procura. Vasculha, vasculha, vasculha. Tem mais um andar ainda, bebê. Tem mais um andar, tá bom. Mas portal por aqui não tem, não é mesmo? Não, aqui não tem nada pra cá, não. Tranquilo, é, mas vamos subir mais um, então. Porque com certeza vai ter alguma coisa lá em cima. Fecha, fecha, fecha. E eu também mais? Subi, cadê você, Alex? Meu amigo. Só aqui em cima. Cuidado, velho. Ai, 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 que é isso? Nossa, eles são maiores. Eles são bem mais poderosos. Bem mais. Muito mais. Alex, você tem mais maçã aí, velho? Tem. Mano, eu preciso de maçã. Eu preciso de maçã. Eu preciso daquela maçã que você pegou. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Aquela maçã da boa, lembra? A maçã da boa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Boa, eu preciso de uma dela. Urgente. Ai, que poder é esse, mano? Preciso de pelo menos mais uma daquela boa. E umas duas daquela mais ou menos ruim, sabe, Alex? Quem tem que ter aqui? Oi? Eles pegam a minha maçã. Não sei como a minha maçã sumiu. Sumiu? Sumiu. Mano, não é possível. E agora, Alex? Como que a gente vai derrotar esses monstros? Eu sei. A maçã da boa sumiu. Mano, e dá ruim? Você tem pelo menos umas duas pra me dar? Eu tenho mais uma, só que não é tão da boa assim, mas eu tenho. Boa, boa. Me dá uma dessa, então. Você só tem uma só? Eu tenho quatro aqui, só que não dá boa, dá boa, dá boa. Boa, me dá duas, então. Por favor. Ai, 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 ui, ui, ui. Mano do céu, mano do céu. Estão muito forte. Corre, corre, Alex. Corre pra cá, corre pra cá. Vem, 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 vem. Eu vou botar tudo muito isso aqui. Ai. Boa, Alex. Boa, Alex. Boa, Alex. Sua armadura já foi pro Beleléu, cara. Já foi pro Beleléu? Já. A minha também, mano. Por isso que a gente tá tomando tanto dano, cara. Pegar aqui atrás, pegar atrás. Vou pegar antes que eles peguem, velho. Presta atenção, Alex. Nossa armadura de diamante já foi pro Beleléu. Você guardou algum diamante daqueles que a gente tinha? Ai. Já pegou o da Lucky Block? Deve ter guardado. Deve ter alguém guardado aqui. Peraí, vou ver aqui. Boa. Ai, 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 ai. Pega alguns diamantes. A gente precisa refazer nossa armadura urgente. Eu não sabia que eles eram tão poderosos, velho. Ainda mais. Peraí, me vem aqui. Achei a armadura que eu tenho aqui guardado. Boa, 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 Alex. Boa, Alex. Ai, 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 velho. O bagulho ficou doido. O bagulho ficou muito doido. Eu preciso de uma armadura, velho. Eu preciso de uma armadura urgente. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó. Boa, 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 Alex. Boa, Alex. Mano, isso vai ajudar demais a gente continuar o nosso desafio, velho. Preciso de um capacete. Você tem ou não? Capacete? Peraí, eu tenho aqui. Eu tenho mais um aqui, ó. Boa, boa, boa. Não tem tempo, não tem tempo algum pra dar flechada, velho. Mas será que tem mais aqui? Não sei, não sei, não sei, não sei. Só tem mais um aqui. Vou pegar eles aqui, peraí. Boa, dá flechada, dá flechada. Boa, vou dar flechada neles, Alex. Vou dar flechada de longe. Beleza, tô aqui matando mais um só. Boa, derrota todos eles. Enquanto eu derrota esse daqui, cada um derrota um, a gente consegue derrota todos. Bora, 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 bora. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui. Estão chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando aqui. Doido, volta pro seu portal, mano. Ah, beleza. Mano, você viu que eles tipo evaporam? Sim, eles meio que sobem do nada. Sim, boa, boa, estou chegando. Estou chegando pra ajudar, estou chegando pra ajudar. Marretada na cabeça. É a resolução pra hoje desses bichos doidos, mano. Boa, boa, boa. Pronto. Isso, 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 Alex. Alex, é o seguinte, mano. Tenta achar algum portal. Esses estavam muito poderosos, velho. Muito, 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 muito. Não tem portal pra lugar nenhum. Eu acho que deve ter... Mas o que não fica no teto? Talvez, Alex. Deixa eu dar uma olhada daqui de cima, se eu vejo alguma coisa. Mano, não tem nada. Nem daqui de cima eu consigo ver, ó. Alguma coisa por aqui, mano. O esquema mesmo é a gente subir, Alex. Não tem jeito, velho. Na moral. É, então vamos subir, Henrique. Cadê o elevador que eu perdi? Ah, eu também perdi, velho. Tô doido. Olha ali o elevador ali, mano. Ah, dá pra ir. Bora, bora, bora. Alex, a gente precisa subir o mais rápido possível, destruir esses portais. Sei lá, mano. Esses bichão aí, velho, que a gente derrotou. É um bando de bicho doido, velho. Isso sim. E agora? Cadê o bicho? Procura, procura, Alex. Agora o gente, o gente, o gente. Tô procurando, tô procurando. Tá bem escuro, velho. Pega umas tochas e espalha. Espalha por todos os lugares aí, ó. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Me joga umas tochas aí também, mano. Não tem portal por aqui. Eu não tô enxergando nada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Por aqui. Não, mano. Só tem uns negócios estranhos. Aqui é o bebê Rick. Aqui é o bebê Rick. Boa, 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 Alex. Isso mesmo, mano. Isso mesmo. É bom ter umas tochas, porque se a gente precisar achar o portal, adivinha. Bebê Rick. Que isso, velho? É o Demogorgon. Corre, Alex. Corre, corre, corre. Não é possível. É o Demogorgon. Corre, corre, corre. Desce, desce. Ele não consegue passar aqui. Desce, desce aqui, ó. Onde que tá você? Vai, 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 vai. Desce, 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 desce. Corre, corre pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mano, 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 mano. Você viu aquilo? Mano, é o Demogorgon, velho, do Stranger Things, velho. E agora? Vamos matar ele, bebê Rick. E agora? Não dá, velho. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Mano, 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 mano. A gente vai ter que lutar contra ele. Você tá preparado? Tô. Tá, 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 tá. Presta atenção, velho do céu. Que medo, velho. Eu vou fazer o seguinte. Vou tomar minha poção de força. Vou comer a minha maçã, mais ou menos. E vamos pra cima dele, hein, mano? E eu vou comer a minha maçã também. Na moral. É que a gente tá bem resistente. Vamos tentar resistir a ele. 3, 2, 1 e... Vamos, Alex. Sobe, 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 sobe. Vamos, vamos, vamos. E agora? Cadê você, Demogorgon? Toma, toma, toma. Vral, 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 vral. Ah, caramba. Ele é poderoso, velho. Cuidado, cuidado. Ai, caramba. Ele tirou todos os corações da minha maçã, Alex. Ai, 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 ai. Meu Deus. Toma, toma, toma. Ele parece que não toma dano no bebê Rick. Ele não toma, parece. E ele tá quebrando nossas tochas. Parece que ele não quer que a gente enxergue as coisas aqui. Bebê Rick, ele não toma dano direito, Bebê Rick. Ele não toma dano direito, tá lá? Mano, parece que ele nem tá sentindo o nosso dano, velho. Agora eu vou combar ele com tudo. Ah, toma, toma, toma. Comba ele. Comba ele, Alex. Gruda, gruda, gruda ele. Gruda na parede, não deixa ela sair. Cela na parede, cela na parede. Não deixa, não deixa sair nunca mais. Não deixa sair nunca mais. Comba, comba. Ai, 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 que isso? Mano, ele é muito poderoso, velho. Toma, 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 toma. Toma. Ai, mas parece que ele é meio lento, mano. Ai, a gente tem que usar isso a nosso favor. Calma, Alex, calma, Alex. Vai atrás dele devagarzinho. Vai atrás. Ele tá fugindo, mano. Mas a gente não consegue derrotar ele. Por quê, velho? Não é possível. Será que tem que prender ele em algum lugar, Bebê Rick? Eu não sei, Alex. Como é que a gente vai fazer pra derrotar esse bicho, cara? Bebê Rick, eu lembro. O quê? Tem que fazer o portal pra ele ir embora daqui. O portal? Corre, Alex. Vamos se esconder, vamos se esconder. Rápido, rápido, rápido. Tô aqui, tô aqui, tô se escondendo, tô se escondendo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É porque ele não tá madeira, Bebê Rick. Acho que ele não consegue levar ele embora pro portal. Certo, mas aqui no Minecraft, o único jeito de a gente fazer portal é com portal gun. Ou se não... Ou com portal do Nether. Com portal do Nether, isso mesmo. Alex. Tem obsidian por aqui. Tem obsidian. Obsidian, Alex, obsidian, Alex. Quebra, 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 quebra. Mano, quebra o máximo de obsidian que você achar. Rápido, beleza. A gente precisa de várias obsidians. E a gente precisa também de um isqueiro. E eu tenho um isqueiro, Alex. Eu também tenho um isqueiro. Presta atenção nisso, Alex. Vai lá meter o louco nele. Olha, ele tá vindo. Eu vou atrapalhar ele enquanto você pega os obsidian. Vem você aqui, vem. Já tô pegando tudo. Pode vir, pode vir, seu fracote. Toma, toma. Vai, Alex, não para. Não para de pegar os obsidian. Aqui tem mais, pra cá. Eu vou combar ele, é bem forte. Enquanto você vai pegar os obsidian. Já tô com alguma já, já tô com alguma já. Tô com uma, tô com uma. Alex, faz o seguinte. Oi. Tá vendo lá no meio? Ai, ele é forte, velho. Você tá vendo que lá... Que são quantos blocos pra fazer um portaco? Eu não lembro. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tô bugando a minha mente. É quatro embaixo, Alex. É quatro. Quatro em cima. Quatro embaixo, quatro do lado. Oito. Não lembro. Ai, meu Deus do céu. Quatro embaixo, quatro em cima. E quatro do lado, não é? É, então o que eu quero dizer? Então... É quatro por quatro. Mano, vamos pegando. Deve ser... Mano, sei lá quantos. Pega, pega, pega aí. Pega, pega aí. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo que a gente vai pegar mais. Tô quase terminando, tô quase terminando. Tô pegando a última aqui, eu acho. Mano, parece que todo mundo que joga Minecraft esquece desse negócio, velho. Eu também não sei. Eu esqueço quantos blocos que é de core. Eu não decoro isso nunca, mano. Minha memória é muito fraca pra saber isso. Ó. Mas... Ai, ele me achou, velho. Eu acho que ele tá vindo atrás de mim porque... Eu vou fazer o portal, vou fazer o portal, vou fazer o portal, vou fazer o portal. Vai fazendo, vai fazendo, Alex. Eu peguei mais algumas obsidias, precisa? Ele tá subindo pra me pegar, Alex. Ele tá subindo, ele tá subindo. Eu vou lhe no meio, eu vou lhe no meio, eu vou lhe no meio. Ele não tá conseguindo subir, ó. Ele subiu, ele subiu, toma. Isso, Alex, não deixa ele te ver, velho. Boa, boa, passa despercebido. Deixa despercebido. Ei, você aqui, ó. Fracote. Boa, Alex, tô provocando ele. Fracotinho. Demogorgon não é de nada. Quero ver você me pegar. Toma. Nossa, ele me deu uma pancada muito poderosa. Agora você vai tomar um pouco também pra você ver. Boa, boa. Consegue fugir agora. Consegue fugir, vai, faz, faz, faz. Bota só mais dois blocos. Bibi Rick, falta mais dois. Boa, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pega ele aqui que eu vou botar e eu acendo. Vai, vai, Alex. Cadê, cadê, cadê esse bicho? Cadê, eu sei. Mano, eu também não sei, eu também não sei. Eu não sei, velho. Mete o louco nele aí, cara. Pelo amor de Deus. Cadê, 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 cadê? Tá quase, tá quase, Alex. Eu vou usar esse bloco aqui pra poder subir, velho. Um, dois, três, beleza. Cadê esse bicho? Eu não tô achando esse bicho. Ele é doido. Esse bicho é doido. Olha aqui, ô bicho, vem cá, vem cá. Ai, 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 ai. Eu quero começar com você. Vem cá, vem cá, vem cá, segue. Eu acho que assim já vai, Alex. Boa, 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 boa. Acende aqui que eu tô brincando com ele aqui. Tô brincando com ele aqui. Tá brincando com ele? Eu acendi o portal, Alex. Faz assim. Vou levar ele pra você, pode ser? Leva ele pra mim que eu vou fazer Lelo, Lelo pra ele. Cadê ele? Aqui, eu tô levando ele, tô levando pra você aqui, ó. Tô aqui, tá aqui. Lelo, 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 vem aqui. Você não é de nada, você não é de nada. Vem, 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 vem. Agora vem, tá no portal. Boa, boa, boa. Isso. Ai, não deu, Alex. Não deu como. O portal apagou, velho. O portal apagou. Agora vai, agora vai. Não deu certo. Cadê ele? Vem, 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 vem. Vem, Lelo, Lelo, Lelo. Faz ele passar no portal assim, ó. Ei, você aqui, ó. Boa, Alex. Tapa, tampa, tampa de portal. Mano, tampa, 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 tampa. Ai, Alex, errou. Rápido, antes, antes. Vamos, Alex. Quebra, quebra o bloco. Quebra o bloco urgente, urgente, antes que ele volte. Antes que ele volte. Ai, 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 ai. Meu Deus, não é possível, não é possível. Tem que dar certo. Vai, Beber Rick, Beber Alex. Boa. Bruto. Meu Deus do céu. Eu tô emagreci, eu acho. O Alex, não precisa nem de academia mais, velho. Ah, é verdade, velho. Na moral, tamo bombadão, mano. Treinamos muito já. Olha, sério, galera do céu. Que dificuldade que foi essa missão do Stranger Things, não é mesmo? É verdade, eu tô até cansada aqui, ó. Vou até tentar aqui do seu lado. Vou até tirar minha armadura de tão pesada, tão suada que ela ficou. Na moralzinha, galera. Se gostaram desse vídeo de hoje de Stranger Things, que é uma série muito legal. de várias crianças, né, adolescentes que tem que batalhar e tal com esses monstros, fugir e resolver vários mistérios, vocês tem que, mano, deixar like, comentar se curtiram, beleza? E lembra de passar no canal todo dia às sete horas da noite, não é mesmo, Alex? É verdade. Isso mesmo, é verdade, sim, senhor. Quem me contou foi um pescador. Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou, valeu. E vamos! E agora, vamos fazer uma corrida pra ver quem que chega lá embaixo primeiro? Então vamos, então. Eu aceito. Bora! E agora, vamos fazer uma corrida pra ver quem que chega lá embaixo.